Olá lindas e lindonas, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar pra vocês todo esse cabelo de diva, esse cabelo maravilhoso E eu fico tosse, gente, tô muito apaixonada, sério, tô muito apaixonada Eu não achei que eu ia gostar tanto quanto eu gostei e ficou muito lindo Bom, gente, vou aproveitar esse vídeo e mostrar pra vocês o Babyliss que eu recebi da Inresistible Me Ele é 8 em 1, então ele tem 8 opções de fazer os cachos e uma diferente da outra Vou mostrar todinhas pra vocês, mas escolhi usar esse daqui, vai estar aqui na descrição o nome Bom, gente, essas são as 8 opções que esse Babyliss traz Eu vou experimentar uma por uma, é muito fácil, você coloca ela e encaixa Assim que encaixar, vai ter a opção pra travar É simplesmente girar essa parte azulzinha que tem aí embaixo Depois que você encaixa, você consegue rodar ela Então aí tem vários tamanhos, vários centímetros diferentes E são 8 tipos de cachos totalmente diferentes, gente Tem uns mais fininhos, um bem diferente, né E tem uns mais grandes O que eu escolhi foi o de 25, né, que vocês viram E tem muitas opções, realmente é um Babyliss completo Que vale muito a pena investir Esse faz aqueles cachos bem fechadinhos, bem pequenos, muito lindos, inclusive E esse é o maior de todos Bom, gente, primeiramente eu já vou separar uma parte do meu cabelo E vou ligar o meu Babyliss No formato que eu escolhi E aí você escolhe a temperatura aí, gente Eu escolhi aí entre 350 graus E você tem que esperar um pouquinho até que a luz verde acenda Quando a luz verde acender é porque está pronto pra você usar E já está quente e tudo mais Eu costumo colocar o Babyliss Quando eu sinto que o cabelo ficou quente, eu solto E tem uma pecinha ali pra pendurar Bom, gente, eu vou fazendo aí no cabelo todo, sem segredo Não sei muito bem usar Babyliss Primeira vez que estou usando E estou amando, inclusive Então eu vou separando mestres um pouco grandes Às vezes umas pequenininhas E vou enrolando Quando eu sinto que está quente, eu solto E está ficando meio maisa Mas vamos fazendo até o fim Continuando Fazendo os meus cachos do lado direito E depois nós vamos para o esquerdo Na verdade eu estava fazendo o esquerdo, né? Enfim A câmera tem dessas E aí, gente, eu vou fazendo meu Babyliss tranquilamente Achando o máximo Porque eu nunca tinha feito isso na minha vida E está ficando muito legal Muito maisa Amo maisa Mas a gente vai soltar esses cachos depois, né, gente? Um lado pronto Vamos para o outro E sem segredo A mesma coisa Vou fazer tudinho junto com vocês, gente Para a gente ver os resultados juntos E tudo mais Então o meu cabelo Ele estava um pouco andulado Então eu escovei ele com a escova mesmo Só penteei ele E ele estava um pouco armado, inclusive E ficou muito bom, gente Eu achei que ele ia ficar um pouco armado Mas não ficou Ficou perfeito Esse Babyliss é bem eficiente mesmo Ele define muito E eu acho isso maravilhoso Eu já tive um quando eu era menor, gente E faz muitos anos, sério Então, para mim, é uma experiência nova Usar Babyliss Mas eu adorei o resultado Daqui a pouco vocês vão ver também E aí, gente Eu vou fazer dentro dos meus cachos Bem tranquilamente Espero alguns segundinhos Quando eu vejo que o cabelo está quente Eu solto Fiz todos do mesmo jeito, gente Assim, sem segredo Sem técnica Só fazendo o mesmo E ficou muito bom Último fio E é isso, né Vamos soltar agora esses cachinhos de Maísa Soltando os cachinhos, gente E ficou muito incrível Sério Eu me senti totalmente gringa Olha isso, gente Que luxo Bom, gente Com a peça que eu escolhi Eu fiz esses cachos maravilhosos Que vocês viram E eu vou mostrar o restante das peças Que está aqui nessa caixinha maravilhosa Além de vir esse... Essa peça E todas as outras são de encaixe, gente Então aqui ele trava Você encaixa a peça que você escolheu E pode usar várias peças, tá Vem também com esse suporte Que você pode colocar o seu babyliss Para não queimar a mesa A superfície que você colocar ele, ok Então agora eu vou mostrar para vocês Todas as peças que estão dentro dessa caixinha Aliás, essa caixona, né, gente Então vamos lá Ele é 8 em 1 Aqui na tampa Ele vai especificar o tamanho de cada um, tá E aí tem de 19, de 18, de 25, de 32 Eu escolhi, gente Eu escolhi O de 25, tá Esse aqui que eu escolhi E é o meu preferido Eu realmente fico com esse cabelo de diva Vocês viram aí Estou muito apaixonada Bom, gente Eu escolhi outros dois bem diferentes Para mostrar para vocês qual seria o resultado Estou usando aí Um que é cheio de bolinhas E um que é bem fininho, gente Esse aqui deixa o caixa bem fechadinho Os dois são bem diferentes Então eu decidi mostrar para vocês Não se esqueçam do cupom de desconto Que vocês têm lá no site Que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no gostei Comenta aqui embaixo Dando a sua opinião E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito